Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu parceiro, sejam muito bem-vindos aí pessoal Boa lá, tamo de ranqueada aqui Defendendo e não bane Pessoal, nesse mapa aqui, mano, eu gosto muito de jogar de Torby, pessoal Mas não sei, hein, véi Vou de Torby, vou de Torby, quero saber nada, não, vou de Torby mesmo Não, peraí, 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 peraí Vou de Ash Caption, pessoal, vou de Ash Caption, mano Eu tô tentando dar uma evitada Em não ficar pegando Não, na real, ficar pegando o personagem que eu sei jogar, tá ligado? Não ficar pegando, não dá Eu tô evitando, pessoal Eu tô buscando sempre pegar um personagem que eu não sei jogar tanto Ou eu não jogo tanto Com vocês em vídeo Porque tem gente que reclama, mano Ah, vocês jogam só com o personagem, não sei o que, não sei o que Eu tô dando uma parada Mas filho e mexe, eu pego eles, tá ligado? Às vezes é meio que Minha carpa na manga Caraca, vou de Torby, minha carpa na manga Eu ia falar, mas carta na manga Às vezes meio que tipo Ah, tô morrendo, tô perdendo aqui Vou pegar o meu Torby, pegar minha May, pegar meu Mercury Que eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa eu vou fazer Esse daqui é mais no teste O cara me empurrou aqui, doido Acertei tudo Ah, mas o time podia me ajudar ali, né, velho? O cara me jogou de um lado pro outro ali Ninguém me deu uma força Um help Sai daqui, doido Errei o negócio Ajuda a Mercy Acertei um tiro no cara, velho Tropinha, mata ele Se você acertar um tiro nele, já era As vezes eu jogo muito bem, mano Com esses personagens, e do nada eu fico um cocô Matei um, pessoal Matei um, matei um, velho Mano, coitado do meu time, velho Na moral, vou ter que trocar aqui, rapaziada Porque parece que dependendo dos outros caras não vai dar não, hein Dependendo dos outros DPS ali Se eu matei um, mano, jogando desse jeito Na real não foi que eu matei, né Foi o Batista ali que me matou Calma aí, pessoal Calma aí, primeiro do dia Na real acho que é a terceira, quarta do dia já Calma aí, calma aí, calma aí Tem que a QCMira aqui, mano QCMira, QCMira Ih, mano, nerf desse Pô, aí motinha, me proteja Tô errando demais, bicho, que isso O ruim é a D.Va, velho Aí, velho, não dá, pessoal Vou ter que trocar aqui, mano O problema é a D.Va, tá ligado? Play together Vou pegar uma cruzeira aqui, pessoal Não vai dar, velho Não vai dar, meu parceiro Vou ter que pegar ele aí Eu vou ter que pegar ele mais Por conta de Deletar a Mercy Afara Eu também consigo fazer isso aqui, ó A D.Va Ih, mato ela Rui também, tipo assim Eu depender do outro D.P.S., mano Eu não sei tão bom assim Com a... Com a Ashe, dá pra ver, né? Não sou tão bom com ela Dá pra perceber Aí, pô Dois caras ruins no mesmo time Que no D.P.S., não dá, né, meu parceiro Olha lá, o cara morreu já Mano, ninguém acerta tiro nela, velho Que isso? Que isso, que isso, minha tropa Quero tiro no cara, velho Mano Quero outro D.P.S. Eu tô sentando tiro nela, parece Aí, nossa, velho O outro D.P.S. é ruim demais, bicho Ih, 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 ih Quero tá fazendo nada igual eu Ah lá, um tirinho Matei Ah, mas eu tô lá Quero outro D.P.S., velho Cadê ele? Cadê o tanque? Meu Deus do céu, velho O D.P.S., cadê ele? Não sei Mano, fala sério, velho Fala sério, mano Mano, mano O T.P.S. não faz nada, rapaziada O cara quer jogar de Ranzo ainda, bicho Amor, amor Oi, velho Dá uma ajuda, Ranzo O cara parece que não tá fazendo nada Parece que, eu acho que ele tá tentando acertar só o Adiba, tá ligado? Por causa que ele tá com bastante Mano, o cara pegou uma falha, velho É, talvez dê certo, não sei Mas pra esse cara não é muito bom, não Ih, já era, hein Quer até levar o cara aqui, não deu É o time ruim demais, bicho Pessoal, tô tentando aqui, velho Os caras jogam bem, tá ligado? Tá faltando dano, mano Tô tentando dar dano, mas não consigo Tô tentando dar dano sozinho Tô tentando dar dano sozinho, mas não consigo Eu sou o simples Macrizinho Tem que ser uma Mercy também, né A Mercy ficaram um pouquinho dano aí Ficaram ajudando o cara, tá da hora Ah, mano, o cara mata só eu ainda, hein Aí é triste, meu truta Matou alguém, matou alguém Não, os caras correram Bora, tropinha, bora, bora, bora Bora, tá com uma Mercy com ele? Não, ele tá sendo doido, safada Tô meio no cara tudo, velho Mas eu consigo finalizar Bora, bora, bora Tá meado, tá meado? Boa Só finalizar, só finalizar Tô um negócio aqui, mano Aqui vai o cara levar carga ainda? Não vai precisar Mano, o cara levou Mano, fala sério, velho O cara conseguiu pegar O negocinho de volta A Diva literalmente ficou ali Só pra dar dano pro cara Pra ele poder ultar Ah, não, rapaziada Pelo amor de Deus, velho A nossa sorte já era, doidão Morreu tudo, velho Fala sério, doido Fala sério Ai, rapaziada Não dá, mano Isso aqui Isso aqui é aquela partida Pra não perder, meu truta O bicicleta Meia, meia, meia ali, velho O cara tá Tá fazendo a boa Pros time inimigo, hein, mano Isso aqui é Didi É aquela partida Que só aceita a perca Change Diva Na real Tá faltando Outro DPS Ligar Não vou falar Não, não Outro DPS DPS Jogar Cartão A6, pessoal Metade dano Da gente, mano Na moral, né Problema é Diva, não, velho Ai, ai Pião, 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 pião Lá, loli Filhote Tô sendo focado pra Nossa, rapaziada Ele tá sendo focado, mano Coitadinho dele O cara tá sendo focado, rapaziada Coitado dele, mano Coitadinho dele, pessoal Ele tá sendo focado Ele morreu a mesma coisa que eu Tá ligado Ele tá sendo focado Se liga, ladrão Não culpa os outros Pelas suas derrotas, não Ai, meu Deus do céu Rapaziada, o cara não meteu essa Ai, ai Não liga Como que ele falou Se liga, ladrão Não culpa os outros Pelas suas derrotas, não Ih, rapaziada O que vocês falam, mano Um jogo team play, mano O cara quer que a gente Não culpa os outros Pela nossa derrota, velho Tiozinho tá 1 barra 6, mano Tiozinho tá 1 barra 6, velho Ah A impressão é minha morte Se não vai na minha vez, velho Vou ter que matar a morte, pessoal Ai, ai Deixa eu ver que patente que esse maluquinho Ele é contra Smurf Mas parece que esse é Smurf Smurf Iniciante, você ligado O cara é contra iniciante Ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Pelo menos não Smurf agora, hein Morreu já Nossa, HP da fora Nossa, nossa, nossa Não O cara morreu quase, mano Ui Se eu criei um amiguinho pra me dar Ajuda no DPS, velho Deixa eu vir com sozinho aqui Ver se eu consigo fazer alguma coisa Mas acho que não vou não Acho que vou só me matar Os caras estão distraindo ali, parece Mata a Smurf, mata a Smurf Pela mais uma vez Ah, puxaram ela, velho Puxaram ela Quem vai vir? Quem vai vir? Ah, não Foi outro cara que não morreu de uma vez Marinha gera Ah, salvar ela Ah, não dá, velho Não dá Não dá, mano Eu também barra oito Tropinha da Loud Deixa eu pegar a meia aqui Ver se eu consigo fazer alguma coisa Não dá, rapaziada Não consigo, mano Não consigo Tem D.Va Quem que esse player É o outro suporte Não é a D.Va o problema, mano Não é a D.Va, pessoal Literalmente, isso aí eu tô dando dano, tá ligado? Como DPS Ai, caraca Vira aí, relinho Ai, morri Valeu, 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 meu parceiro Pegou o Winton Vamos ver, né Esse é o outro negócio Mano, tem um junk reaction aqui embaixo faz horas Embaixo não, aqui em cima Tô falando de errado Como sempre Tentar servir de isca aqui Ninguém vai ficar pra atrapalhar os caras lá, pelo menos Você morre aí, Sigma Ah, velho, já tem cura, né, mano Ih, Hacks, tá sozinho, né? Não, não tá sozinho nada, mano Tem uns dez caras aqui, ele Me cura, filha Ah, não, rapaziada Não dá, mano, não dá Não consigo fazer nada aqui, velho Deixa eu pensar em outra coisa, pessoal Pelo real, não tem nada pra fazer aqui não, mesmo, hein Entra em McCree Olha lá, matou um Boa, finalmente Morreu Ai, pessoal, com o que mesmo? Nunca opostou pelas suas derrotas? Ladrão Deve ter que congelar ele, hein? O cara tá ali, tropinha Não deu pra congelar ele Acho que tinha que atacar antes de ele ter lutado Tenta chegar aqui por trás Ah, já salvaram o cara já, mano Já salvaram o cara já, velho Pelo amor de Deus, velho Tem ninguém aqui pra me ajudar Não dá, rapaziada Não dá, velho Não dá, não dá, não dá Junk morto Ah, mano, o cara não vai tentar me curar? Vou pegar o cafezinho aqui Ixi Não tem nada pra fazer aqui não Valeu, cara Meu negócio foi embora sem eu Rapaziada, não, velho Na moral Isso daqui é partida pra perder, mano Nossa, até tristeza, hein Até tristeza Fizenta 3 barra 12, velho 3k e 800 de dano É, tropinha da loud Não dá, não Não dá, não Tipo, não adianta eu tentar mear o cara, que ligado Se todo mundo morrer É, tá sem cura Deixa eu pegar a curinha aqui Tô com a menos, velho Dá pra gente tentar, hein Esse rato tá na onde? Ele tá faz hora atirando, eu não vejo Boa, o cara matou o tato Aí, tá indo, tá indo, tá indo, meu parceiro Vou passar fora aqui Aí, já foi, já foi Pelo menos eu acho que não vou ficar negativo aqui, rapaziada Pelo menos, hein Se os caras fazerem uma FAMURSE ali Dá pra tentar fazer alguma coisa, mano É que parece que ele não consegue jogar sem uma MURSE curando ele Trocar? Acho que vou trocar também, pegar a MEI de volta Pegar a MEI de volta aqui Peraí, peraí, peraí Ou não Não sei, pessoal Pega a MEI ou não pega Vou continuar de McCree Continuando de McCree aqui Só que com a MEIzinho eu tenho certeza que é bagaçar ali, velho Rui que fica Com o INSON no time, não sei Parece que a MEI tem que ficar perto do tanque, né Inemigo, pra poder fazer um bagaço Com o INSON no time não dá pra fazer um bagaço daí Aí, eu me lasquei, hein Não é andar, não O que eu faço aqui agora, né Tropinha da Lodge Nossa Peraí, ficou um tirinho ali, hein Ai, cara Morre Fiquei perdido, cara Não me veja, não me veja Boa, não me viu Levamos, levamos, pessoal Levamos Levamos Errei tudo, errei tudo Pelo menos um então não erra Cuidado então, você tá sozinho? Esquecer a carga, tropinha Peraí aqui em cima Mano, esquecer a carga, velho Não foram buscar ela Ainda deixaram o INSON morrer, tá ligado? Aí é triste Boa, Ana Boa, 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 boa O maluco tá negativo ainda, pessoal Com uma mercy com ele, velho O cara ainda tá negativo Com uma mercy com ele, meu parceiro O parceiro E ele falou ainda, pessoal Não culpe as pessoas Pelas suas derrotas O outro tá xingando o tanque, linda Ainda bem que ninguém tá xingando eu aqui Stop rushing O cara tá muito ruxador mesmo, hein Vê esse doido aqui, velho Peguei a meizinha aqui Eu consigo bagaçar o cara, hein, mano Se o tanque me ajudar Aí, pelasqueira Bora, tanque Bora, tanque Peguei a meia só pra fazer isso aqui com você, ó Ih, acabou Acabou o meu gelos Foi, foi, foi Ô cara, acertou esse cara pelo meu lado, velho Acabou de boa ali Tá indo, tá indo, tá indo Não tá mais não O cara ressuscitou Fora, gurizada Matou o cara, mano O cara lutou pra salvar o moleque Ele foi vazado Deixou o moleque morrer Esse lutou num cara só, velho Que tava coisado ainda, mano Meu Deus do céu Ô bicicleta Esse bicicleta tá atirando demais, pessoal Na moral Na moral, velho Aí depois ele fala que Não pode culpar o todo Pelas nossas derrotas Aí se virou meme já Bitch, really Ah, deixa eu virar com o gelinho aqui mesmo Ataquei ainda Não, foi ali pro outro lado Vou pegar esse negócio aqui Pra gente poder se defender Os tiros do Bastions Tentar matar a Mercy lá, velho Vai ferrar, hein Cadê o bicicleta? Bicicleta, cadê você? Bicicleta, ele chegou Errou, hein Tentei me defender, não deu Bora, bicicleta Faz a boa aí, meu parceiro Vou ver a bicicleta jogando em ação Ficou preso na graminha ali Ah, pessoal, não deu, velho Não deu, não deu Não deu, não deu Esse é aquele tipo de partida, pessoal Que só aceita derrota, tá ligado? Só aceita derrota, mano Mercy DPS Ah, mano Mas com uma farinha dessa também, né? Plus tank em esterroigo Mano, o problema não foi tank, velho Agora você pega soldier Agora, filho da É ruim demais, cara Cara, aqui tô 7x17 O cara me chamou de FDP, né, pessoal? No final da partida, mano Ai, meu Deus do céu, rapaziada Vê que se pode isso, mano Vê que se pode isso Aí depois eu coringo aqui, mano Fico bárbaro com o meu time E xingo os caras aqui E não no jogo, tá ligado? Mas sim aqui no vídeo E os caras falam que Ah, eu sou tóxico Mas, mano, não tem como, pessoal Olha isso, velho O cara não fez nada, mano E ainda xingou eu, tá ligado? No final da partida, mano Isso que ele falou Como que ele falou no começo da parte também, amor? Não culpe os outros pelas suas derrotas Aí o cara culpa eu Pelas derrotas dele Ficou só isso aí, mano Vem que o meu Deus do céu Mais valeu Ficou mais Ficou, 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 ficou Ficou, 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 ficou